Mata então, perde aí seus pontos. Pilantra. Ué, é o cara mesmo. Ajuda no Manoloca. Primeira vez que eu não aperto o quadrado em você, em vez do Balguer. Pai, tá ficando profissional. Pai, sabe o que da pra gente fazer quando pegar a bota, se os aleatórios for o killer? O meu é um C pra cima, com risco. Embaixo. C pra cima, risco embaixo, Nathan. Só esse. Não, sim, eu cliquei errado, é que você puxou muito pra cima. Roubei tudo, roubei tudo. Não! Não dá pra você roubar tudo, troca o bagulho. Eu fiquei travado. Não dá pra você. Não dá pra você. Não dá pra você. Segura o triângulo, Maltz. Entendi, eu também segurei. É que o triângulo normalmente é pro personal, ele sabotar o bagulho, né não? Eu acho que o Maltz quer saber como pega, onde pega. Deixa eu pegar um oxigênio. Ou furtaram os oxigênio que eu ia pegar. Foi eu, foi eu! Pegaram a arma, 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 pegaram a arma. Pegaram a arma. Pegaram a arma. Eu me caguei. Alguém já morreu, então, se pá. Oh. Chocou! Não, ninguém dá o desconecte. No cara ainda tá com a arma. Tem como ele levar pro próximo bagulho? Tem, tem! o cara foi muito rato pra ter conseguido ai 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 patrick fica de olho nesse loco do meu lado to observando não ta tropa aqui não tem nem como ele matar oxigênio o mouse tava tentando pegar oxigênio oh vamos andar junto mesmo se um de vocês for um impostor só não quero morrer palhaçória ala quem tomou garrafada oi esse solo blizzard e o outro ta andando muito junto e o amarelo pera não é amarelo é só o nome do cara tava amarelo mas é o azul não entendo é bugagem mesmo o king rod acho que não é não ele pegou o bagulho sem sabotar se bem que todo mundo tava aqui dentro também não sei se ele ia ser muito louco um dois três quatro cinco seis e é ta todo mundo ainda ta porra o redfield toma um pega o passinho eu to com a a skin da revolução francesa e o que que você acha sobre a revolução francesa nata mas de não baú do comunismo é vai entender oh cantei certinho em oh o cara perguntou se o cara mandou um e no chat ele mudou um e é sim não hein bora ver o bagulho do king rod se tem o nome do king rod eu vou suspeita não mas tem o nome do mal tem o nome do solo e do terred Phil que eu vi eles dois andando junto mas tem do aginton ali também dá suas defesas é faz tempo que o faz tempo que o malts não é também faz tempo que o malts não é também ah lá tá lá que eu falei apertando o triângulo né safado eu ia descer você falou que é triângulo eu apertei o 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